A cidade de Lagoa Nova ficou movimentada na noite desta terça-feira, dia 24 de setembro. É que aconteceu a abertura oficial da festa do seu padroeiro, São Francisco de Assis, como por tradição, uma procissão seguida por motos e carros preencheu o centro da cidade. Muitos fiéis fizeram questão de comparecer e prestigiar o início da festa do Santo Protetor dos Animais e dos Lagoanovenses. Fé, tradição, cultura e religiosidade. Segundo o paro com o padre José Mário, o número de fiéis no primeiro dia já mostra o crescimento da festa. Sucesso que também se deve à parceria com a Prefeitura Municipal, através das programações sociais. Realmente a expressão do bom número de pessoas na abertura da festa de São Francisco expressa que a festa vem crescendo a cada ano e com certeza esse ano vai ser bastante participativa, porque tem o apoio da sociedade civil, de todas as instâncias do município e de fato isso engrandece e enaltece a festa do nosso padroeiro com a vinda de pessoas também de fora, também devotos de São Francisco e filhos ausentes que chegam à Lagoa Nova. Então, com certeza vai ser uma grande festa. E o sucesso se dá também à parceria entre o religioso e o social. Com certeza, nós padres temos consciência de que sem o apoio da sociedade a gente não faz sozinho uma festa, né? Então a gente tem a parte sociocultural em parceria com o município, prefeitura municipal, os comerciantes, as instituições, né? E tudo isso agrega valores e torna a Lagoa Nova palco dessa grande festa que acontecerá de 24 de setembro a 4 de outubro. Quem participou do momento inicial pôde sentir-se tocado com as lindas mensagens de esperança e fé, o que faz com que as expectativas para a festa de 2019 sejam as melhores possíveis. É uma alegria muito grande porque é de paz, de reencontro, a gente reencontra muitos amigos, muitos que ficam fora e chegam, ficam com a gente, outros vêm final de semana, mas de muita alegria, de muita paz. Que o São Francisco nos ajude, dê muita paz e alegria para toda a família, né? Saúde. O que espero da festa de 2019? Que seja muito boa. Ao término da primeira novena, o prefeito municipal Luciano Santos asterrou a bandeira do município ao lado do paroco. Momento tradicional que reflete o amor à cidade e expressa a fé do povo de Lagoa Nova, no Santo Padroeiro. Desde que assumimos o mandato, a gente tem se voltado para as festividades de São Francisco. Festejar São Francisco é festejar a paz e o bem e a prefeitura não pode se esquivar do padroeiro da cidade. A prefeitura tem que ser um parceiro da Igreja Católica e é isso que nós estamos fazendo. Parceria com a Igreja Católica e abraçando os irmãos lagonovenses, devotos e visitantes que vêm à nossa querida cidade de Lagoa Nova. E a abertura oficial bastante prestigiada. Sim, a igreja é bastante lotada, inclusive a prefeitura vai dispor também um telão para ampliar a missa, que está sendo muito bem agraciada pelos devotos franciscanos, lagonovenses que vêm à Lagoa Nova. Convidar os munícipes das cidades circunvizinhas para vir prestigiar a festa. É, todos vocês que estão aí nas redes sociais, venham conhecer Lagoa Nova, venham prestigiar o nosso Padroeiro São Francisco. É uma festa linda, uma festa harmoniosa, uma festa de paz e de bem. Venha para Lagoa Nova, porque Lagoa Nova é de todos nós. A festa de São Francisco de Assis iniciou neste dia 24 de setembro e se estende até o dia 4 de outubro. Através da Secretaria Municipal de Turismo, Cultura, Desporto e Desenvolvimento Econômico, a Prefeitura Municipal de Lagoa Nova preparou uma grande programação social. Além das quermesses, jantar, cavalgada, dia 1º de outubro haverá show em praça pública com o Padre Nunes. Dia 2, leilão e logo após, show com as bandas Cavaleiros do Forró, Ari Maia e Raimel Guedes. No dia 4 de outubro haverá o encerramento com Missa Solene e Procissão. Venha participar das programações religiosas, culturais e sociais em Lagoa Nova, na festa do seu padroeiro São Francisco de Assis, de 24 de setembro a 4 de outubro. É a gestão todos pela nossa cidade, fortalecendo o turismo religioso e cultural. Vem para Lagoa Nova, a cidade que é de todos nós. Vem para Lagoa Nova, a cidade que é de todos nós.